Beleza, canal Receitas em Família, tudo bem? Vim aqui, primeiramente, para dar um agradecimento, agradecer a todos vocês que se inscreveram esse ano, que estão fazendo parte da nossa família, tudo bem? Fiquem com Deus, tenham um feliz ano novo com os familiares, abraço a todos os seus familiares, agradeço a saúde que você tem, todo o trabalho que tem, toda a dedicação de toda a família, tudo bem? E muito obrigado por sempre estar acompanhando a gente, compartilhando e fazendo nosso canal crescer cada vez mais, tudo bem? Faça parte da nossa família aí, traga a família também, e ano que vem a gente vai ter um ano repleto de paz, alegria, saúde principalmente, e muito trabalho também, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês aí, muito obrigado por todas que se inscreveram esse ano aí, e que está sempre nos ajudando aí, tudo bem? Muito obrigado, fiquem com Deus, e vamos viver, ano que vem vai ser o ano da nossa vitória, tudo bem? Um abraço, um beijo, e fiquem com Deus, tá bom? Valeu!